Inhotim. Três roteiros com o professor Luiz Flávio. Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso. Ao longo de três aulas, vamos conhecer e analisar mais a fundo o Instituto Inhotim. E vamos compreender que é um espaço que vai além de um museu e que trabalha com quatro focos de atuação principais. Arte contemporânea, jardim botânico, projetos de inclusão social e cidadania e ainda serviços educativos. E nesse curso, fartamente ilustrado por questões de tempo, vamos analisar e tratar especificamente apenas do complexo museológico, que é um dos mais importantes do mundo. Vamos falar também sobre o seu magnífico projeto paisagístico e ainda vamos conhecer algumas das suas obras mais importantes e de suas galerias mais emblemáticas. Na verdade, para visitar o Inhotim, um dia é pouco. Tamanha a sua dimensão. E por isso, eu geralmente sugiro três dias para que a visita seja mais completa e mais prazerosa. E, na verdade, é um museu que, pessoalmente, particularmente, eu gosto muito. Eu sou, na verdade, um professor de História da Arte, de Filosofia e Mitologia Grega e há muitos anos eu visito o Inhotim, que é um dos espaços que eu tenho preferência no mundo por visitar pelo fato de que lá você encontra uma forma única de relação entre arte e natureza. Ao longo dos anos, eu tenho feito visitas em importantes museus, bienais e exposições no mundo inteiro. E, das centenas de museus e espaços culturais que eu já levei grupos para visitas mediadas no mundo, sem dúvida, o Inhotim é o que mais me agrada, pela sua particularidade única de criar um espaço onde a arte é mostrada de uma forma extremamente contemporânea. Por isso, eu diria que o Inhotim é, sem dúvida, um museu tipicamente do século XXI. E, na verdade, esse curso é dedicado a todos aqueles que, como eu, são apaixonados por esse belo museu, por esse belo espaço e também é um convite àqueles que ainda não conhecem para que possam conhecê-lo. E, por isso, vamos começar agora com o primeiro roteiro. Galerias e Obras Permanentes I. Nesta aula, vamos fazer uma introdução geral ao Instituto Inhotim, demarcando a sua singularidade no contexto espaço-temporal. Vamos compreender que o Inhotim é um museu internacional, com obras de alguns dos mais relevantes artistas brasileiros e também de vários outros países. E, na verdade, é um museu que, pensado enquanto um museu brasileiro, vai trabalhar a partir de um momento que inaugura, de fato, a arte contemporânea no Brasil, que é o neoconcretismo. O momento ou movimento em que surge uma ideia de uma geometria sensível, de uma geometria que questiona a geometria europeia de tendência construtiva ou concreta, como era chamada nos anos 1950, e que propõe agora um outro olhar para a relação entre geometria e a própria vida e a própria natureza, dentro de uma relação mais orgânica. E, por isso, nesse primeiro roteiro, nós vamos começar falando de alguns artistas neoconcretos, cujas obras estão expostas permanentemente no Instituto Inhotim e que são a base da arte brasileira contemporânea. E também vamos, na sequência, visitar algumas galerias e obras de artistas que desdobraram essa linguagem neoconcreta desde a década de 70 até a atualidade, como Sildo Meirelles e Adriana Varejão. E, como veremos agora, essa aula está dividida em quatro capítulos. O primeiro capítulo, que é o primeiro roteiro, vamos falar sobre o Instituto Inhotim ou Quando a Arte Encontra a Natureza. No capítulo 2, conheceremos as obras de Ligia Pappi, Amilcar de Castro e Helio Etzica, Neoconcretismo e Desdobramentos. No capítulo 3, Sildo Meirelles, Arte no Horizonte do Improvável. E, finalmente, no capítulo 4, vamos falar sobre Adriana Varejão, Histórias e Ficções. Capítulo 1, Sobre o Instituto Inhotim ou Quando a Arte Encontra a Natureza. O Instituto Inhotim se consolidou nos últimos anos como o mais importante espaço dedicado à arte contemporânea que nós temos hoje no Brasil e também um dos mais impressionantes do mundo. Trata-se de um campus com cerca de 140 hectares, com uma natureza exuberante, com jardins, lagos, montanhas, vales e florestas, além de uma estrutura completa para atender os visitantes. E o complexo museológico é construído por 23 galerias, sendo que algumas delas exibem obras permanentes e outras exibem obras temporárias, que são trocadas periodicamente. Dentre as galerias temporárias, nós temos quatro, que são a Galeria Fonte, a Galeria Lago, a Galeria Mata e também a Galeria que é chamada de Galpão, que na verdade exibe obras de longa duração. E também uma parte da Galeria Praça exibe também obras permanentemente instaladas. As outras, de um modo geral, são galerias permanentes dedicadas a um único artista, que pode ser brasileiro ou internacional, salvo a exceção da Galeria Marcenaria, que exibe obras de dois artistas. E todas as obras exibidas no complexo são de propriedade do Instituto Inhotim, salvo raríssimas exceções de obras que estão sob empréstimo. Com as constantes expansões e exposições temporárias, que partem de curadorias inovadoras, o centro está hoje numa posição privilegiada, que busca, então, apresentar ao mundo arte contemporânea de ponta, da melhor qualidade, com trabalhos de alguns dos artistas mais importantes, tanto do Brasil quanto do mundo. Vamos saber um pouco mais agora sobre Inhotim, lendo esse pequeno texto. Localizado na região de Brumadinho, em Minas Gerais, o Instituto Inhotim é a única instituição brasileira a exibir atualmente um acervo de excelência internacional em arte contemporânea. Sua experiência singular está associada ao desenvolvimento de uma relação espacial entre arte e paisagem, que possibilita aos artistas criarem e exibirem propostas em condições únicas. Novos projetos são inaugurados periodicamente, incluindo trabalhos site-specific, além de recortes monográficos e temáticos do seu acervo. O Instituto Inhotim foi idealizado pelo empresário mineiro Bernardo Paz, nascido em 1949, que possui uma coleção de arte moderna e, por influência sobretudo do artista brasileiro Tunga, falecido em 2016, passou a adquirir obras contemporâneas, como a famosa instalação Tru Rouge, em 1998. Vários curadores passaram pelo Instituto Inhotim, como Ricardo Sardenberg, o alemão Johann Woltz, o mineiro Rodrigo Moura, dentre vários outros. Em julho de 2020, o corpo curatorial é composto por Alan Schwarzman, que é um curador-chefe radicado em Nova York, Fernanda Arruda, curadora adjunta, que também vive em Nova York, e Douglas de Freitas, curador paulista que vive em Belo Horizonte e que é o curador associado. E agora vamos conhecer esse magnífico espaço com toda a exuberância dos seus belos jardins e vamos entender inicialmente, nesses dois mapas, o primeiro deles apresentando galerias e obras e o segundo apresentando as rotas possíveis que o complexo de cerca de 140 hectares, como já foi dito, está, na verdade, em volta de quatro grandes lagos artificiais com uma série de pavilhões ou galerias que podem ser acessados a partir de uma série de trilhas que podem ser feitas a pé, sobretudo nessa parte central que vemos no encontro dos dois lagos principais, na primeira imagem, e na segunda imagem o mapa das rotas que trazem então as rotas que são desenvolvidas tanto a pé quanto também a partir de carrinhos elétricos que facilitam a visita, já que o espaço é muito grande e algumas obras estão bastante afastadas do seu centro e da sua recepção logo na entrada. E agora vamos conhecer uma seleção de imagens que eu fiz especialmente para esse curso e que vai trazer cerca de 50 imagens dos belíssimos jardins de Inhotim, que foram feitos por diversos paisagistas, como veremos depois, e que para que a gente possa ter uma sensação e entrar já nesse espaço, eu então resolvi colocá-los harmonizados pela belíssima serenata de Franz Schubert, como veremos agora. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 São mais de 4.200 espécies de plantas catalogadas, incluindo uma das maiores coleções de palmeiras do mundo, com cerca de 1.300 espécies. A grande diversidade do conjunto fez o parque receber o título de Jardim Botânico em 2010. E agora vemos nessa outra imagem uma breve cronologia de fatos marcantes da curta, mas já bastante forte, história do Inhotim. Em 2002, é fundado o Instituto Inhotim, destinado à conservação, exposição e produção de arte contemporânea, além de ações educativas e sociais. Em 2005, iniciam-se as visitas pré-agendadas das escolas da região e de grupos específicos. Nessa época, até um pouco antes, eu tive o privilégio de já levar alguns grupos para conhecer o espaço. E em 2006, é que houve abertura oficial ao grande público, com a estrutura completa. De 2008 a 2009, o Inhotim é reconhecido como um OSCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, tanto pelo governo estadual quanto pelo governo federal. E em 2010, finalmente recebe o título de Jardim Botânico pela Comissão Nacional de Jardins Botânicos, integrando assim a Rede Brasileira de Jardins Botânicos. Em 2015, o Inhotim atingiu 2 milhões de visitantes desde a sua abertura. E nós temos também uma série de publicações feitas pelo Inhotim ao longo da sua história. Dentre elas, a principal talvez seja o catálogo com a maior parte das obras, que já foi reeditado, já está na segunda edição, como vemos aí na primeira imagem à esquerda, e que se chama Através Inhotim, publicado em 2015, a partir de uma revisão e ampliação da edição anterior, que está ao lado, feita alguns anos atrás, com a organização dos curadores Adriano Pedrosa e Rodrigo Moura. E temos também dois ou três livros feitos comemorando os dez anos do Inhotim, que desenvolveu essa publicação bilíngue que vemos agora, que percorre a sua história e também projeta o futuro da instituição numa caixa que traz, então, três volumes. Inhotim, um estado de espírito com imagens internas e externas que expressam a exuberância do Instituto e evidenciam sua forte relação com a arte e a natureza. A natureza foi publicada em 2016, como vemos, foi publicada em 2016, como vemos, e traz, então, dois livros muito interessantes. Futuro Memória, Inhotim, Tempo e Espaço, conta a trajetória do Instituto, desde a povoação da região de Brumadinho, e que está à esquerda. Já à direita, vemos Arte e Natureza, Inhotim e Espaço e Tempo, a evolução da coleção de arte do Acervo Botânico, que foram publicados todos eles, como eu já disse, em 2016. Finalmente, eu preciso falar também, nessa breve introdução ao Instituto Inhotim, de uma curiosidade, que é o nome do Instituto. De onde vem Inhotim? Na verdade, vem do filho de um proprietário das antigas terras que depois passaram a fazer parte do complexo, que era conhecido como Chin. E, como naquela região que era povoada por alguns quilombos, temos, então, toda uma relação com o passado colonial do Brasil, e, nesse sentido, era comum chamar os filhos de senhores de terras de Inho, assim como se chamavam as filhas de Inhá. E daí, o Inhotim, o filho do senhor Chin, é que depois ficará conhecido o nome da região onde hoje se instala esse magnífico complexo na região da cidade de Brumadinho. Como vimos, o Instituto Inhotim é um dos maiores complexos museológicos do mundo e, também, ele não é só em tamanho que ele impressiona, mas sim pela qualidade, pela diversidade, tanto das suas obras, quanto também da sua extensa coleção botânica. Isso tudo vai colocar o museu nas listas dos melhores museus a serem visitados no mundo, que, além do seu riquíssimo acervo, fazem de Inhotim um lugar único no mundo. Museus a seu aberto, na verdade, já existem no mundo há muito tempo. Podemos citar, por exemplo, os famosos Giardini, da Bienal de Veneza, que foram construídos desde o começo do século XX e que, atualmente, conta com cerca de 30 pavilhões dedicados a diversos países do mundo, inclusive ao Brasil, e que, também, possuem lagos, pontes, uma série de vales envoltos à natureza exuberante e ao próprio Mar de Veneza. Mas, também, temos, próximo a Nova York, o Storm King Art Center, que foi criado nos anos 70 e é um magnífico museu a céu aberto. Eu tive o prazer de conhecer esses dois espaços, levando grupos para visitá-los, mas, em nenhum momento, eles se comparam a experiência que temos no Inhotim. Também temos, hoje, mais recentemente, uma série de museus a céu aberto inaugurados no México, no Japão, na Alemanha, na Inglaterra, na França e em diversos países. Inhotim, inclusive, inspira alguns desses novos museus que têm essa proposta atualmente. Mas, dificilmente, eles possuem a qualidade do acervo do Inhotim e as condições únicas em que essas obras são criadas e exibidas. E, por isso, tudo o que vemos sobre o Inhotim e o passeio, o conhecimento do espaço, nos fazem ter um imenso orgulho do Brasil. Por isso, novamente, para finalizar essa introdução, eu quero enfatizar a importância desse espaço e refazer o convite àqueles que ainda não conhecem para que o conheçam assim que possível. E, para concluir esse primeiro capítulo, eu vou deixar agora o site do Instituto, que é bastante completo, com muitas informações tanto sobre as obras quanto também sobre a parte botânica e que é essa grande e extremamente bem-sucedida experiência brasileira.